Tá chegando uma atualização grande aqui no NTS família, ele já tá saindo algumas imagens de algumas coisas que vão ter nessa atualização mano, pra quem não sabe, esse daqui é o NTS né, é um jogo aí desenvolvido pelos mesmos criadores do Car Parking Multiplayer, então as mesmas pessoas que fizeram o Car Parking fizeram esse jogo aqui, estão fazendo né, porque esse jogo ainda tá em desenvolvimento, tá chegando o modo multiplayer ainda, não chegou ainda o modo multiplayer né, futuramente vai tá chegando e eu acho que ele vai ficar muito da hora quando chegar o modo multiplayer e você poder se divertir com seus amigos, mas enquanto não chega né, outras coisas acabam chegando aqui no jogo, por exemplo, soltaram aí no dia 6 de maio mano, essa imagem aqui que eu vou deixar aí na tela pra vocês mano, de novos empregos que terão aqui no jogo, na verdade um novo emprego né, de você trabalhar aqui em obra mano, você vai ter que pegar areia aí do chão, tá ligado, com... eu esqueci desse nome desse daqui, não sei se é o trator, mano, esqueci o nome dessa máquina aqui, comenta aqui se você sabe né, que pega areia aí, vocês conhecem né mano, que pega areia aí, bota no caminhão, pega lama, essas coisas sabe, então vai ter esse novo emprego aqui no jogo mano, essa imagem saiu no dia 6 de maio, porém era só uma imagem e eu não tinha muito o que falar sobre ela, porém hoje saiu essa imagem aqui mano, você é louco mano, vai ter além daquele trabalho, que vai ter como você trabalhar, é, enchendo o caminhão lá de areia, vai ter outro trabalho aqui de empilhador mano, sim, você vai poder trabalhar de empilhador de caixa, eu não sei se vai ser só de caixa, vai ser de container também, mas pelo visto aqui, aparenta ser só caixa mano, e além dessa imagem aqui, a gente tem essa outra imagem aqui, que é a empilhadeira aqui, cheio de caixa mano, se liga só, o tanto de caixa que tem nessa empilhadeira mano, isso é louco família, tá chegando as coisas aqui bem da hora né, pelo visto, pelas três imagens que eu mostrei aqui pra vocês, dá pra ver que vai ter dois empregos novos aí no jogo, o que eu achei muito bacana, o que eu achei muito da hora, esses novos dois empregos, porém, essa não é a grande novidade dessa atualização mano, pra mim, a grande novidade mano, é essa imagem aqui, que eu vou deixar na tela pra vocês mano, se liga só, o que que tá chegando aqui no NTS mano, tá chegando aí o Cybertruck mano, sim mano, tá chegando, nossa mano, cara, se liga só que da hora velho, Cybertruck aí, o caminhão elétrico né, e tá chegando aqui no NTS mano, achei muito da hora isso daqui, eu vou falar um pouquinho sobre ele né, é, cara, NTS aí é basicamente um jogo de simulação mano, se você olhar aqui, é um jogo de simulação aí, tem muitas coisas aqui que lembram o Car Park, mas o foco dele é simulação aí, então não tem muita estonagem de carro aí e tal, é, o que mais tem aqui no jogo mano, é caminhonete, é, caminhão, é, ônibus, cara, é tipo, coisas de simulação mesmo, não tem aqueles carros de tanning, de corrida, igual a gente tem no Car Park, né, Fórmula 1, esses carros aí de luxo né, McLaren aqui, não tem isso mano, aqui é mais os carros aí que costumam ter em jogos de simulação né, que é caminhonete, jeep, é, tratores, mano, tem muita coisa aqui da hora nesse jogo, e é um jogo mais focado em simulação, e por isso tá chegando o Cybertruck né mano, que é um caminhão elétrico aí, tá chegando aqui mano, e vai ser bem da hora ter o Cybertruck aqui, é, junto no NTS mano, eu acho que seria uma adição bem bacana, eu queria muito que viesse o Cybertruck pro Car Parking mano, eu acho que não fugiria muito do Car Parking né, chegar o Cybertruck lá mano, tendo em vista que a gente tem, é, caminhão, tem Fórmula 1, então eu acho que tá faltando uns carros elétricos aí no Car Parking, mas enfim, é, o assunto desse vídeo não é Car Parking, é NTS aí, então se vocês quiserem baixar esse jogo aí, o link dele, na verdade o nome dele aí tá no título do vídeo, se vocês quiserem pesquisar esse nome, vocês vão tá baixando, se vocês quiserem também assistir vídeo sobre esse jogo né, tem uma série aqui no canal que eu fiz desse jogo, então dá pra você conferir aqui, a série que eu fiz né, jogando NTS, eu completei todas as missões aí, igual eu fiz no Car Parking né, e mano, jogo bem da hora aí, ele recebe atualização mais frequente aí, do que o Car Parking né, os criadores estão mais focados né, os desenvolvedores lá, estão mais focados em fazer esse jogo aqui, do que, sabe, trabalhar no Car Parking, isso que eu entendo né, meu ponto de vista é esse, eles estão mais focados aqui no NTS, do que no CPM mano, eles estão acabando deixando o CPM um pouco de lado mano, a gente acaba recebendo atualização a cada dois meses, a cada, sabe, muito tempo, e aqui mano, a gente tem atualização todo mês, às vezes duas vezes por mês, a gente tem atualização aqui, às vezes adicionado um carro, dois, é, mas aqui sempre tá tendo atualização, sabe, e no Car Parking é muito difícil ter atualizações, você não tem atualização tão frequentemente né, eu acho que esse é o pecado deles mano, em vez de focar no Car Parking, que é um jogo que já tem um público, é um jogo que já tá grande aí, já tá no hype, e vai acabar perdendo hype, se eles não focarem lá mano, espero que quando eles verem isso né, eles focarem no Car Parking não seja tarde, mas é isso, o NTS aqui vai receber uma grande atualização, e eu vou cobrir tudo que vier dessa atualização aqui no canal mano, então ativa o sino aqui pra você não perder os vídeos que eu postar aqui né, eu posto vídeo todos os dias aqui sobre carros, sobre jogos de carros, e eu tô esperando muito por essa atualização do NTS mano, o que que você achou aí do Cybertruck? Eu achei muito da hora, mas eu vou ficando por aqui, valeu!